Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a responsabilidade civil e a administração pública. Bom, para tratar desse tema a gente tem que estudar algumas correntes que buscam, de alguma maneira, explicar a responsabilidade civil do Estado diante da história do próprio Instituto. Então, a primeira teoria que a gente estuda aqui é a chamada teoria da irresponsabilidade. Essa teoria, de acordo com a Priscila Petereit, de Paula Gonçalves, foi promulgada, nasceu junto com a Constituição de 1824, proposta pelo Dom Pedro I, e que adotava a chamada teoria regalista, que determinava que o Estado não detinha qualquer responsabilidade sobre os danos causados por seus agentes a terceiros. Então, ou seja, o Estado era absoluto, ele não cometeria erros e se cometesse, ele não tinha responsabilidade de indenizar ninguém. De acordo com a Maria Silva Zanella de Pietro, qualquer responsabilidade atribuída ao Estado nessa época significaria colocá-lo no mesmo nível do seu súdito, e o que desrespeitaria, por sua vez, a soberania. Assim, mesmo com a doação do regime republicano, a Constituição de 1891 vai manter essa postura, determinando no seu artigo 82, que os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões que incorrerem no exercício dos seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. Então, você percebe que na Constituição de 1891, há uma transferência da responsabilidade do Estado para o seu agente, ou seja, se o Estado comete erros, quem cometeu erro foi o agente, não foi o Estado. Então, esse agente será responsabilizado, ou seja, o servidor público tinha um ônus sobre si muito grande, pois se houvesse um prejuízo, ele seria responsabilizado unicamente. Depois, nós temos uma segunda teoria, que é a chamada teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva. Ela traz a ideia de que o Estado poderia ser responsabilizado pelos atos danosos. Todavia, essa responsabilização prescinde de uma demonstração de culpa. Então, assim, nessa toada aí, a gente vai observar que a argumentação dessa teoria se dividia em atos do Império... dividia os atos do Império em dois. Teríamos os atos chamados de Império, de fato, e os atos de gestão. De acordo com a Gaudiana dos Santos, os atos do Império seriam praticados pelo administrador público em decorrência das prerrogativas que lhe eram concedidas em razão da sua condição de autoridade. Prerrogativas essas aí que autorizariam que tais atos fossem impostos unilateralmente e coercitivamente aos particulares. Ou seja, um caráter totalmente absolutista. Já os atos de gestão, essa autoridade coatora aí, ela vai asseverar, a autoridade autora vai asseverar que estes eram praticados pela administração em igual patamar ou dos administrados, sendo tais atos destinados à conservação, desenvolvimento do patrimônio público, além da gestão dos serviços por ela oferecidos. Pelos atos de gestão aí, a administração poderia ser civilmente responsabilizada. Contudo, pelos atos do Império, não. Ou seja, os atos que emanassem diretamente de atos do Império, de autoridade, perante aos particulares, de forma coercitiva, não haveria responsabilização pelo prejuízo causado. Por sua vez, os atos de gestão que causassem algum prejuízo seriam cabíveis à responsabilização, mas dentro da sistemática limitada destes atos. Ou seja, não seria uma indenização, portanto, de grandioso ou de grande vulto. Havia aí uma limitação muito clara. E aí chegamos à teoria da responsabilidade objetiva, que tem seu nascimento somente em 1946, com a Constituição daquela época, que vai prever a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, isso vai ocorrer depois nas cartas magnas seguintes, de 67, 69 e 88. E o José dos Santos Carvalho Filho traz aí pra gente uma definição disto. A responsabilidade objetiva resultou de acentuado processo evolutivo. Ele é severo ainda que essas teorias publicistas trouxeram uma dupla garantia. A primeira, conferida aos particulares, assegurava que estes seriam ressarcidos pelo Estado, independentemente da comprovação de culpa. Já a segunda, protegia os agentes públicos de serem responsabilizados por atos praticados no exercício de suas funções. Então preste atenção, na teoria da culpa ou responsabilidade subjetiva, a gente tinha necessidade da prova da culpa do agente. E só os atos de gestão é que caberiam aí uma responsabilização. Agora, quando a gente chega na responsabilidade objetiva, independentemente do Estado ter culpa pelo ato, isso não será observado ou verificável. Já é prescindido a responsabilidade. Naturalmente, alguém pode se questionar. E esse agente, ele será responsabilizado, que praticou essa conduta? Será se sua conduta extrapolou os limites daquilo que seria considerado um exercício natural da sua função. Ou seja, se esse agente pratica algum ato que foge da esfera de suas funções, ele é responsabilizado. Do contrário, ele está isento de responsabilidade. Diferentemente das outras teorias que vimos até agora. Atualmente, as teorias publicistas se dividem em duas, de modo que essa responsabilidade com culpa ainda não foi totalmente abolida do ordenamento. Ou seja, você vai encontrar resquícios da responsabilidade com culpa e também da teoria objetiva. E há quem diga que tem ainda a teoria do risco, que a gente vai ver mais à frente. Então, assim, ainda virgem a teoria da culpa do serviço, ou culpa administrativa, convivendo com a teoria da responsabilidade objetiva. E existem autores que ainda falam da chamada teoria do risco. A gente vai ver isso mais à frente. Novamente, com o Carvalho Filho, ele ressalta que essa teoria da culpa administrativa, da forma como ela é colocada hoje em dia, ela foi consagrada pela doutrina de Paul Dweiss, que afirmava que bastava o agente provar o mau funcionamento do aparelho público, ainda que fosse impossível identificar quem era o servidor que deu causa a essa ineficiência, haveria responsabilidade pela chamada culpa anônima ou pela falta do serviço. É um desdobramento, portanto, da teoria da culpa. Então, para a gente configurar a responsabilidade objetiva do Estado, a gente tem aí a previsão do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que diz da seguinte forma, a gente tem que ter alguns requisitos. São eles, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, que respondem pelos danos dos seus agentes nessa qualidade, e que causarem a terceiros aí assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa, ou seja, pessoas de direito público ou direito privado, prestadores de serviço público, que respondem pelos danos que seus agentes causam. Esses aí, seja com dólar ou com culpa, vai haver responsabilidade. B, obrigação de reparar esses danos patrimoniais de responsabilidade civil objetiva. Se o Estado, por suas pessoas jurídicas de direito público ou pelas de direito privado, prestadores de serviço público, causam danos ou prejuízos aos indivíduos, eles devem reparar os danos, indenizados independentemente de ter agido com dólar ou culpa. C, requisitos configuradores da responsabilidade civil são a ocorrência do dano, o nexo causal entre os danos e o evento dame, e a ação ou omissão do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de cláusula excludente da responsabilidade civil do Estado. E, por fim, nesse slide, no direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva com base no risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a responsabilidade civil do Estado pode ser afastada no caso da força maior, caso fortuito, ou ainda se comprovada a culpa exclusiva da vítima. Então, a gente tem alguns elementos aqui que já podem ser colocados. A gente tem a necessidade de pessoas jurídicas de direito público, privadas que prestam serviço de natureza pública, cujos agentes agem com dólar ou culpa, há necessidade de reparação, o dano vai ser reparado nessa mesma medida. Tem que haver uma relação, um nexo de causalidade entre o ato danoso e o prejuízo efetivo. E essa responsabilidade do Estado vai admitir alguns abrandamentos, como, por exemplo, o caso fortuito, a força maior, ou até a culpa exclusiva da vítima, que vão aí diminuir, minorar ou até excluir a responsabilidade do Estado em indenizar. Mas tem mais. Se houve a culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Estado. Agora, se a culpa é concorrente, essa responsabilidade do Estado vai ser mitigada. Ou seja, vai repartir-se o quanto da indenização, proporcionalmente do tamanho da conduta praticada. Então, essa responsabilidade civil ainda do Estado, a gente tem que deixar muito marcado isso, ela não se confunde com as responsabilidades criminais e com as responsabilidades administrativas dos servidores públicos, dos agentes públicos, que são apuradas em instâncias independentes, como a gente até falou em outras oportunidades. Então, essa absolvição do servidor de juízo criminal, por exemplo, não afasta a responsabilidade civil do Estado, nem ainda a responsabilidade administrativa. A gente fez um vídeo exclusivo sobre isso, há um tempo atrás, que fala exatamente esse ponto, mas é bom reforçar aqui, porque está dentro do contexto. E ainda a gente deve falar sobre a indenização, tá? Essa indenização deve abranger efetivamente o que a vítima perdeu e, dependendo do caso, que ela razoavelmente deixou de ganhar, tá? De direta ou indiretamente, por esse ato aí causado pelo poder público. Então, ela deve ser indenizada pelos chamados danos emergentes e os lucros cessantes, bem como os honorários advocatícios, correção monetária, juros de mora, se houver atraso no pagamento, tá? Além disso aí, nos termos do artigo 5º da Constituição, no inciso 5, tem direito a essa reparação por dano moral, tá? Não só o dano patrimonial indenizável. E, claro, a Constituição Federal prevê a ação regressiva do Estado contra o agente que causou o prejuízo, tá? Então, é muito importante dizer isso. Não era nem necessário que o Estado reforçasse aí essa questão do ação de regresso, mas fica muito claro para que não haja margens. O Código Civil ainda, no artigo 944, deixa muito claro que a indenização se mede pela extensão do dano causado, que é um complemento ainda do que a Constituição fala no artigo 5º, inciso 5. Então, se for apurar o quanto deve ser pago, isso deve ser levado em consideração. Isto o quê? Qual o valor, qual a extensão dos danos causados para fins de reparação efetiva. A chamada teoria do risco, segundo Eli Lopes Meirelles, vai se dividir em duas nuances. A primeira delas é a chamada teoria do risco administrativo propriamente dita, que não é absoluta e comporta algumas exceções, tais como as hipóteses de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. E a teoria do risco integral, ela não vai admitir qualquer tipo de exceção, tornando a administração responsável por todo e qualquer dano causado por seus agentes no exercício da função. Muito embora se afirme que a legislação pátria adote a teoria do risco administrativo, o Alexandre Maza vai sustentar que, em algumas situações, a teoria do risco integral ainda é aplicada no Brasil, tais como as relações de trabalho e de emprego público, onde o servidor vítima de acidente de trabalho é indenizado pelo DPVAT de forma integral, por exemplo. Assim, dos atentados também com terroristas em aeronaves, dano ambiental e dano nuclear, haveria uma responsabilidade pelo dano integral. Só complementando esse fato, é importante mencionar, então, que a gente tem uma miscelânea de teorias que ainda coexistem. Então, não posso falar de forma categórica, que existe apenas uma teoria hoje vigorando no Brasil, pois há uma divergência muito grande entre os doutrinadores, como a gente viu ao longo desse vídeo. Bom, é um assunto interessante, que caberia um vídeo para falar de cada uma dessas teorias. Se você gostou, eu deixo alguns links para você saber mais. Não esqueça de dar um like aí nesse vídeo, compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ajuda muita gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!